Música Com a participação da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, a campanha Criança Não é Brinquedo foi lançada em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira. Uma iniciativa do governo federal pretende beneficiar até 50 mil crianças que vivem em situação de pobreza no Brasil. A campanha faz parte das políticas públicas em enfrentamento à violência sexual. O lançamento da campanha Criança Não é Brinquedo, que faz parte da política pública em combate à violência sexual, foi realizada na alfônica da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Na ação, foram doados cerca de 20 toneladas de brinquedos. Todos passarão pelo laudo e aprovação da BRINQ, Associação de Fabricantes de Brinquedos. A campanha está sendo realizada em parceria ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Ministério da Defesa e Ministério da Economia, por meio da Receita Federal. A ministra reforça os números de pessoas que convivem com a pobreza, fome, abuso e exploração no Brasil, onde mais de 70% dos números de abuso sexual são contra a criança. Crianças e adolescentes com direito à dignidade violados. Esse é o público-alvo da campanha. A ministra Damaris Alves afirma que a doação de brinquedos feita pela Receita Federal é apenas o primeiro passo para a campanha Criança Não é Brinquedo, que pretende levar uma vida justa para todas as crianças, diminuindo o número de abuso sexual e exploração infantil no Brasil. As doações feitas pela Receita Federal serão levadas diretamente para a ilha de Marajó. A ministra chama atenção para as crianças e adolescentes que atentam contra a própria vida, coloca a responsabilidade nas mãos do poder público e alerta para que as famílias abram os olhos para essa realidade que a sociedade enfrenta. Onde nós erramos, enquanto nação, onde nós erramos, enquanto poder público, essa gente tem que fazer essa meia-culpa. Uma fronteira lançando essa campanha Criança Não é Brinquedo, é realmente para dar um recado para o Brasil. Nós vamos enfrentar esse tema juntos. Nós vamos proteger as nossas crianças nessa nação. Nós vamos fazer campanhas de verdade e que funcione. A campanha agirá diretamente para as crianças, especialmente das áreas mais pobres do país. Junto com os brinquedos serão enviadas cartilhas de empoderamento à criança e adolescente, ensinando a reconhecer e denunciar abusos sofridos por elas. Alguma coisa tem de ser feita. Alguma coisa precisa de ser feita. E nós entendemos que nós precisamos, nessa passada, fortalecer a rede de proteção da infância. Nós ficamos dois meses naquele ministério tentando descobrir aonde está o erro fraco dessa rede de proteção. Nós temos uma legislação extraordinária. O nosso status da criança e adolescente é extraordinário. E alerta ainda para a realidade das casas brasileiras, que, como ministra da família, afirma que a casa pode ser o ambiente mais perigoso para as crianças que sofrem de abuso sexual. A situação sexual às vezes acontece na rua, acontece nas estradas. Às vezes, é um apurso. Segundo o que é que sempre, o que é que sempre aconteceu com o terceiro desunificado nos caras? O maior dos apuradoras, na sequência, passem pai, mãe, atrat, tio, corpo. Mãe? Mãe? Mulher, a mão da força, não vai ter que estar nesse tempo. E se emociona com lágrimas nos olhos ao lembrar da realidade de crianças submetidas a fome e pobreza, com suas infâncias roubadas. E diz que mais ações chegarão às aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas, onde o acesso a brinquedo, alimento, medicação, são difíceis e com grande índice de exploração infantil. No Brasil, tem crianças que nunca veem uns brinquedos, isso não é folclore. No Brasil, tem crianças passando por um misto, não é folclore. Nós vamos começar a pular. Mas a gente vai chegar também nas aldeias indígenas. Nós vamos chegar, isso é que a família que vemos. Nós vamos chegar nos ribeirinhos. A seguir, assinada a ordem de serviço para a construção da ponte da integração. Legenda Adriana Zanotto